Sem vencer a três jogos, o Vila Nova tem boa e juventude pela frente no Serra Dourada. Não passar por esses dois adversários causará um problemão daqueles para o Tigrão. Rapaz, a gente nem pode pensar nisso, né? O foco, o objetivo, como sempre foi, tem que ser a vitória. E a gente está focado apenas nisso, né? Trabalhar para buscá-la, até porque é um jogo dentro de casa e é uma obrigação. Titular nos últimos jogos, Lucas Braga também sabe que não adianta pressa contra o Boa. Aliás, o time mineiro só venceu uma fora de casa até agora e foi justamente no Serra Dourada, contra o Goiás. Vai ter que ser um jogo de paciência, né? Por esse fato, a gente não sabe ainda como a equipe deles vem, mas possivelmente, se vier com uma postura mais fechada, a gente tem que ter paciência para tocar a bola sem entrar em desespero, cara, para fazer os gols no momento certo. Como tem feito nos últimos treinos, Emerson escondeu o jogo mais uma vez. Quem vai jogar, não interessa. O momento é para mostrar força e superar a pressão. E a gente, por estar jogando em casa, vai ter sim uma pressão por ganhar, mas a gente tem que ter paciência e cabeça boa para fazer os gols no momento certo. E a gente tem que ter paciência e cabeça boa para fazer os gols no momento certo.